Como uma bala falsa provocou a morte desta celebridade hollywoodiana? Por que foi tão difícil matar o místico russo? O que jogou a bailarina internacionalmente famosa no chão? Como esses famosos morreram? Fala comigo! Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar Algumas são repentinas e chocantes Outras são lentas e metódicas Mas todas as mortes podem ser explicadas Mesmo as mais estranhas As mais estranhas formas de morrer Wilmington, na Carolina do Norte, no dia 31 de março de 1993 O ator e especialista em artes marciais, Brandon Lee Experimentava o gosto do sucesso aos 28 anos de idade Ele havia acabado de assinar um contrato com a 20th Century Fox Oi, tudo bem? O que achou? Ficou ótimo Vamos lá E agora, Brandon estava filmando a superprodução O Corvo A pressão era grande Afinal, ele era o filho de Bruce Lee A lenda das artes marciais Uma celebridade cujo filme Operação Dragão, de 1973 É considerado por muitos o filme que inventou o gênero ação Tá bom, então você vai passar por esta porta Trazendo as compras e vai até aquela marcação Ele salta e atira Ficou claro? Aham, tá bom A cena que Brandon estava para filmar Ele simplesmente tinha que ir até sua marcação E levar um tiro E levar um tiro A arma ousada era de verdade Coisa que segundo o perito em armas de fogo, David Brown É o procedimento padrão num set de filmagem Sempre usamos armas de verdade Fica melhor na câmera Além de ser mais segura Porque, ironicamente, como a qualidade é melhor, são mais seguras Todo mundo pronto para a cena da arma? E um dos modos de tornar uma arma real segura é usar festim O festim é basicamente um cartucho sem balas Atenção, silêncio para o ensaio O cartucho pode não ter balas Mas está cheio de pólvora Para que o tiro fique verossímil A arma tem que produzir um clarão no cano Para isso, o cartucho vazio Precisa ter duas vezes mais pólvora que um cartucho real Brandon Wayne, tá? Tá Nesse meio tempo, você salta da cama Quando ele chegar na marcação, você atira Tá Tá legal? Dúvidas? Não, não Quando o gatilho é disparado O percussor da arma entra na escorva Produzindo uma fagulha que acende a pólvora Mas sem bala, a arma está segura Infelizmente, umas duas semanas antes Eles haviam esquecido uma bala que estava presa no cano Para uma cena anterior, alguém havia carregado uma mesma arma com balas falsas Elas são balas reais usadas em filmagens de tiros Mas não tem pólvora O que torna a arma segura Pelo menos, era isso que eles pensavam Aquela bala havia sido empurrada para o cano Onde ficava basicamente invisível A menos que você olhasse dentro do cano Portanto, ninguém a viu Normalmente, uma bala alojada no cano teria sido encontrada por um perito em armas de fogo Infelizmente, o perito em armas de fogo que eles haviam contratado não estava lá Tinha ido embora Uma decisão que teve um resultado trágico Tudo bem, vamos lá Um cartucho vazio com um monte de pólvora Ação Junto com uma bala falsa alojada no cano Tornava aquela arma mortal Quando o ator disparou a arma O percursor acendeu a pólvora Portanto, havia todos aqueles gases quentes explodindo no cano Eles atingiram a bala Estava lá havia duas semanas E forçaram a bala para fora do cano E aquela arma disparou uma bala que voou literalmente na velocidade do som Portanto, levou um bom tempo para que a equipe de filmagem percebesse o que havia acontecido Ai meu Deus, o que está acontecendo com ele? Por favor, peça uma ajuda A bala perfurou o abdômen de Brandon e se alojou perto de sua coluna Ele foi levado às pressas para o hospital Onde os médicos fizeram uma cirurgia de emergência Nunca mais ele recobrou a consciência A cirurgia durou 10 horas Mas ele morreu na sala de operação Brandon Lee era um ator com um futuro promissor Infelizmente, sua última atuação foi uma estranha forma de morrer Fatos curiosos Brandon Lee morreu apenas oito dias antes do final das filmagens Eles terminaram o filme com o dublê e amigo de Brandon O Corvo foi um sucesso de bilheteria Ele arrecadou 94 milhões de dólares no mundo inteiro São Petersburgo, na Rússia No dia 16 de dezembro de 1916 O Grigori Yefimovitch Rasputin Um dos místicos mais poderosos nascidos no século XIX na Rússia Sua influência na corte russa era tão grande Que ele era considerado uma ameaça Por isso o príncipe Yusupov da família real tramou seu assassinato Esta é uma história com muitas teorias Que foi bem estudada pelo professor Joseph Furman Félix e Yusupov se uniu a alguns monarquistas E eles tramaram um plano para levar Rasputin até a mansão de Yusupov Onde ele seria assassinado Pelo menos, era o que eles pretendiam Grigori Rasputin estava para se tornar uma das figuras mais famosas do mundo Não só por causa de seus poderes místicos Mas também pela sua capacidade de desafiar a morte Você pode tentar assassinar alguém e descobrir que não é tão simples assim Você pode descobrir que a pessoa não morre na hora E que uma coisa que você achava que era fácil É na verdade muito difícil Segundo as memórias de Yusupov Ele começou servindo a Rasputin Uma refeição com vinho e bolos temperados com cianureto de potássio Um veneno que mata instantaneamente Segundo o patologista forense O Dr. John Butter O cianureto é fatal porque se trata de um veneno universal Que atinge o corpo em um nível celular Portanto, todas as células são afetadas por ele Quando o cianureto entra no seu sistema Ele corta rapidamente o oxigênio das células Sem oxigênio, as células morrem e seu corpo para Isso interrompe sua consciência Suspende a atividade muscular E se a atividade muscular para, isso inclui o coração A substância é fatal em uma questão de segundos Mas o cianureto não estava fazendo efeito O Rasputin estava comendo e nada acontecia com ele O Dr. John Butter tem uma teoria sobre o motivo Ou ele não ingeriu a substância Ou ela já estava tão velha que não fazia mais nenhum efeito Ninguém sabe por que o cianureto não matou o Rasputin Mas qualquer que houvesse sido o motivo O fracasso enfureceu o Iusupov Iusupov ficou histérico E decidiu matá-lo com um tiro Ele então pegou sua espingarda automática Browning na escrivaninha Ele atirou em Rasputin uma única vez E o atingiu na região dos rins e do fígado Foi um tiro a queimar roupa Iusupov achava que já havia acabado Mas ao subir as escadas Teve uma sensação estranha Ele sentiu a necessidade de ver o corpo Então voltou sozinho para o salão e se ajoelhou Ele colocou sua cabeça próxima de Rasputin E de repente viu sua pálpebra se mexer Era estranho que Rasputin ainda estivesse vivo Mas era totalmente possível Os ferimentos desse tipo não precisam ser instantaneamente fatais Como um tiro no tronco de uma pessoa Que não atinja o coração Se uma bala atinge o fígado ou os rins A pessoa sofre uma hemorragia Mas pode levar uma hora até que ela morra Isso depende da constituição do indivíduo Não surpreende que ele tenha conseguido se levantar E se arrastar um pouco Pelo menos o suficiente para escapar de seus assassinos Àquela altura havia outros conspiradores E eles vieram de vários lugares Apesar de levar um tiro no tronco Rasputin conseguiu fugir do palácio E chegar ao pátio Enquanto seu coração conseguisse bombear o sangue Para manter seu cérebro ativo A atividade cerebral poderia guiá-lo O que é explicado pela liberação de adrenalina Que aciona o mecanismo de luta ou fuga A adrenalina fez com que o coração de Rasputin Bombeasse o sangue mais rapidamente Elevando os níveis de oxigênio Um combustível extra para os músculos de Rasputin Rasputin seguiu em direção aos portões para a liberdade Por isso Kevich disparou duas vezes e errou Depois Ele conta que concentrou toda a força do seu corpo na mão esquerda E fechou o punho Mirou novamente com a mão direita E disparou o terceiro tiro Ele atingiu as costas de Rasputin Fazendo com que ele virasse E assim o quarto tiro foi disparado em sua testa Rasputin parecia estar sem vida Mas o príncipe Ossupov e seus homens ainda não estavam convencidos de sua morte Os conspiradores chutaram o seu corpo Após um tiro nas costas Outro na testa E um espancamento violento Rasputin não mais se mexia Mas eles ainda não haviam terminado No pátio ele foi enrolado em um tapete Eles o amarraram com cordas Eles haviam identificado um bom lugar no Rio Negro Eles jogaram Rasputin no que achavam que seria o lugar de seu descanso final Levou dois dias para que seu corpo fosse descoberto Às duas horas da tarde do dia 19 de dezembro de 1916 A polícia retirou o corpo de Rasputin do Rio Neva E o levou para fazer uma autópsia Demorou cerca de um dia para que seu corpo descongelasse Segundo a autópsia Não havia veneno no estômago de Rasputin Ele não morreu por causa disso Bem, segundo a autópsia O primeiro tiro seria fatal em 20 minutos Mas acontece que o legista acreditava que a causa de sua morte Havia sido a terceira ou quarta bala disparada por Porishkevich Provando que a morte pode ser retardada Mas nem mesmo os grandes místicos podem desafiar Uma estranha forma de morrer Fatos curiosos Em 1917 a filha de Rasputin emigrou para os Estados Unidos Ela se tornou artista de circo para os Ringling Brothers Caroços de Damasco contém-se a Nureto Ingerir três caroços de Damasco moídos pode ser o suficiente para matar uma pessoa Nice, na França, no dia 14 de setembro de 1927 Eu volto logo Até mais Isadora Duncan foi uma das maiores bailarinas do século XX Ela dançou para reis e rainhas E definiu toda uma era através de seus movimentos Alguns dizem que ela é a única responsável pela invenção da dança moderna Isadora Naquele dia, Isadora estava deixando uma reunião de amigos Para se encontrar com o suposto amante O mecânico Benoit Falchetto Conhecida pelos arrobos dramáticos Isadora era raramente vista sem sua echarpe de seda O acessório que havia se tornado sua marca registrada Um dos tecidos mais finos disponíveis no início do século XX A seda é o foco do estudo do biólogo molecular Randy Lewis Sua organização molecular é incrível Ela não permite a penetração da água Não há nenhum tecido fabricado pelo ser humano Que possa chegar aos pés da seda A seda é fabricada com os fios do bicho da seda Eles esperem pequenos fios de seda de buracos em seus maxilares E tecem padrões complexos Você vê que há regiões que se parecem com brinquedos infantis como o Lego Se você já brincou com o Lego Sabe que quando junta duas ou três peças Separá-las pela ponta é quase impossível Isso faz com que o tecido seja esvoacente Um dos motivos pelos quais Isadora amava seus echarpes de seda É por isso também que ela é um dos materiais mais fortes do planeta A seda é três ou quatro vezes mais forte que o Kevlar Dez vezes mais forte que o aço Com uma corda de dois centímetros e meio de espessura Poderia impedir o pouso de um 747 Por isso Ela não teve a menor chance Uma vez colocada em volta do pescoço A probabilidade da e-sharp rasgar era ínfima A e-sharp ficou tão apertada Que acabou arrancando Isadora para fora do carro Isadora? Uma força bem compreendida pelo especialista em neurotrauma O Dr. Andrew Baker A quantidade de movimento é essencial para a força Se a e-sharp estava bem presa no carro E a força era suficiente para movimentar uma pessoa É porque ali tinha muito peso e velocidade Transferindo quantidade de movimento Isadora caiu na rua antes que Benoit tivesse a chance de brecar Após uma pancada na cabeça como aquela Havia poucas chances de sobrevivência Quando o cérebro é atingido dessa maneira Ocorre um fenômeno onde o crânio para E o cérebro continua se movendo para frente Bate e volta Com a hemorragia a pressão vai se acumulando na cabeça E corta o suprimento de sangue para o cérebro E isso leva ao coma e à morte Isadora Duncan pode ter dançado para milhares de fãs fervorosos Mas infelizmente Sua última dança Estava reservada Para uma estranha forma de morrer Fatos curiosos Um bicho da seda aumenta seu peso em mil vezes Em apenas um mês São necessários 5.500 bichos da seda Para produzir um quilo de seda Um casulo de bicho da seda tem entre 600 e 900 metros de comprimento Ele é feito com um fio longo e contínuo Portanto lembre-se que de vez em quando Uma cena pode acabar sendo real demais Que se você for derrubar o inimigo É bom estar preparado para lutar E que às vezes as coisas mais elegantes Podem ser também as mais mortais O ator O místico E a bailarina Três pessoas do mundo dos ricos e famosos Que levavam uma vida de conto de fadas Sem perceber Que suas histórias não teriam finais felizes Mas sim Estranhas formas de morrer Versão Brasileira DPN Santos colocam Existence A elevator A a' A' De A' 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 Legenda Adriana Zanotto